No vídeo de hoje, nós vamos ao estado do Maranhão conhecer a cidade de Balsas, uma cidade repleta de atrações turísticas naturais. Então, se você já curte nosso conteúdo, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vem comigo! Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Balsas, localizada no Maranhão, como eu já disse, é uma cidade em constante evolução e desempenha um papel crucial no cenário econômico e cultural do estado, com uma população atual estimada em torno de 101.767 habitantes, segundo dados recentes do IBGE. A cidade é reconhecida por sua dinâmica atividade econômica e diversidade de atrativos. É notavelmente impulsionada por seu polo industrial em expansão. A cidade abriga importantes empresas e indústrias, destacando-se como um centro industrial na região. A agroindústria e a produção agrícola são pilares fundamentais, contribuindo significativamente para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do local. A infraestrutura urbana reflete o progresso econômico. O terminal rodoviário desempenha um papel vital na mobilidade, facilitando viagens intermunicipais e interestaduais. Apesar da ausência de um grande aeroporto, a cidade conta com instalações aeroportuárias menores que atendem às necessidades da comunidade local. Na educação, Balsas busca fortalecer sua oferta de ensino superior, contando com instituições que contribuem para o desenvolvimento acadêmico e profissional da população. Quanto à saúde, a cidade dispõe de clínicas e postos de atendimento, além de um grande hospital regional que proporciona assistência médica a toda a população. No que diz respeito ao turismo, Balsas oferece uma série de pontos turísticos que refletem sua rica história e atrativos naturais, principalmente. Entre eles, destacam-se áreas de preservação ambiental, como o Parque Ambiental de Balsas, que proporciona contato direto com a natureza exuberante da região. Rios repletos de balneários montam um leque de opções, de passeios nos dias quentes, que, aliás, são a maioria durante todo o ano. Além de tudo isso, a cidade é marcada por sua herança cultural, evidenciada em eventos locais, festivais e manifestações artísticas. Que cidade rica! Que potencial turístico! Ah, se nossos políticos trabalhassem, hein? A história de Balsas remonta ao processo de colonização e à expansão das atividades agrícolas na região. Inicialmente, o município era uma vila pertencente à Riachão, adquirindo autonomia municipal em 1952. O povoamento da região foi marcado pela presença do Porto das Caraíbas, no Rio das Balsas, considerando um ponto privilegiado para o melhor acesso às fazendas do município de Riachão. Com o crescente fluxo de viajantes, foram surgindo pequenos comércios e casas cobertas de palha. Ao saber da existência do novo núcleo populacional, o baiano Antônio Ferreira Jacobina, mercador de fumo nos sertões, transferiu-se para a região. Ele se tornou líder do povoado, que posteriormente foi elevado à categoria de vila e à de cidade. A elevação à categoria de vila ocorreu com a denominação de Santo Antônio de Balsas, através da Lei Estadual nº 15, de 7 de outubro de 1892, desmembrando-se de Riachão. Foi elevada à condição de cidade com a denominação de Santo Antônio de Balsas ainda, conforme a Lei Estadual nº 775, de 22 de março de 1918, com o Decreto-Lei nº 820, de 30 de dezembro de 1943. Então, é uma cidade relativamente nova. O município de Santo Antônio de Balsas passou a se chamar simplesmente de Balsas. Ao longo dos anos, Balsas experimentou um crescimento expressivo, especialmente com o desenvolvimento da agroindústria e da produção agropecuária, consolidando-se como um município polo no Maranhão. Hoje, Balsas, com sua combinação única de progresso econômico, riqueza, cultura e belezas naturais, continua a desempenhar um papel fundamental no panorama maranhense, mantendo viva sua história enquanto busca novos horizontes de desenvolvimento. Que show de cidade! E se você ainda não deixou seu like, então aproveite e deixe agora mesmo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por sua companhia e nos vemos na próxima cidade no próximo vídeo aqui no canal Cidades e Companhia. Até lá!